Meus amigos, quem ainda acha que Lula ladrão fez o bom governo, é tão cretino, tão safado e tão ladrão quanto ele. A família do Lula está rica, os filhos milionários, como ninguém sabe. Ninguém tem moral nesse Brasil para fazer alguma coisa, porque a imoralidade está de norte a sul do país. Pela primeira vez, eu não sei ainda em quem eu poderia votar. Não sei. Não tenho candidato. Está terrível. O menos pior para a presidência é o Bolsonaro. É o menos pior. Porque o resto é tudo ladrão. Tudo ladrão igual a Lula. Só que Lula já foi condenado, julgado todos os recursos, e os caras continuam a falar os nomes deles. É a cara de pau de aparecer com essa força de marginal e de bandido. Nada é avisado. Ele quer aparecer sempre. É terrível. E os idiotas e os ladrões estão apoiando ele. E a gente ainda tem coragem de apoiar. Essa é a face do Brasil que nós vivemos. Ministro do Supremo Tribunal Federal, só tem um. Só tem um que a gente possa contar. O resto é tudo indicação de Lula, é tudo voltado para o comunismo, pilantras, vende votos, vende liminares. É um problema sério. O órgão que tinha que ser um dos mais sérios desse país é uma vergonha. É uma vergonha. O dano de assunto. A vergonha é tanta que o salão da... de D. Pedro I, D. Pedro II. Aquele palácio cheio de novidades, de coisas reais, que mostravam a face do Brasil. Desde praticamente a independência, tocar o fogo. O troço está tão uniforme, o fogo está de fora a fora, que foi incendiado tudo na mesma hora. Cadê a polícia? Cadê a fiscalização? Cadê os caras que estão tomando conta do museu? Todos os macomunados. Todos. Desde o segurança principal até a última autoridade que deveria estar por ali, está tudo macomunado e para a grande vergonha do Estado do Rio ou federal da... São Cristóvão, né? Ali é São Cristóvão. Muito bem. Não existe mais. Vimos a chamada aí da Rede Globo que estão talvez felizes da vida que a Rede Globo sempre compactua com a bandidagem, né? Rede Globo e bandidagem é tudo a mesma coisa. É isso aí. Quase uma vergonha para esse país. E Lula? Cadeia! Cadeia o que ele merece. Haddad? Coitado do Haddad. É uma besta. Haddad é uma besta. Qualquer merda que colocar no lugar do Lula vai ser melhor que o Haddad. Um abraço.